Um chocolate, doutor Cristiano. Ah, diabético, que quem quer emagrecer não pode comer chocolate. Opa, mas chocolate diet ele pode comer. Quem disse isso, gente? Chocolate diet é a maior das enganações também para o emagrecimento. Eu não acredito, não recomendo. Isso é a minha recomendação, pessoal. Se você quiser usar ou se acredita em outra coisa, ok. Se você olhar a composição de um chocolate diet, retira-se o açúcar dele para ele se tornar diet, tá? E adiciona-se vários tipos de adoçantes e gordura hidrogenada para melhorar a palatibilidade, para ficar gostosinho. E nem fica gostosinho, né? Porque a chocolate é ruim, né? Ele piora o sabor e fica mais tóxico. Ele piora o sabor e a composição dele é muito pior. Então, quanto a chocolate, né, doutor Cristiano? Quando a gente vai escolher um chocolate, não tem problema ele ter açúcar, porque vai ter mesmo. Não tem jeito. Mas quando você olha um chocolate, não preocupa se ele é diet ou light. Veja qual é o percentual de cacau. Doutor Cristiano, você sabia que tem um chocolate famosinho, que eu não posso falar o nome, mas que é um bombonzinho, que todo mundo chama de chocolate, que a embalagem dele é cor de rosa. Não posso falar o nome. Que ele não tem nenhum por cento de chocolate. Ele é um doce, açúcar puro e gordura hidrogenada. Sim, e é chamado de chocolate. E nunca foi chocolate na vida. Não é chocolate. Tem zero cacau. Cacau é antioxidante. Chocolate é maravilhoso, mas a gente come pouquíssimo chocolate. Chocolate meio amargo, ou amargo, né? O chocolate 50% pra cima ali, é excelente fonte de magnésio, que ajuda no controle do diabetes. É excelente fonte de triptofano, que ajuda na produção de serotonina, que é importante pro controle da ansiedade e da compulsão. Agora, o problema é que as pessoas querem consumir alimentos diet, light e zero. Então, elas caem nessa falácia. E aí E aí E aí